E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife e manos, é o seguinte, o jogo que eu vou trazer hoje é um dos jogos que eu mais estava ansioso, acho que da minha vida, velho É o seguinte, você já assistiu Power Rangers na sua infância? Sabe Power Rangers? Aquele estilão, caras com roupas coladas, lutando contra monstros, explosões, ataques todos bonitos e todos ritmados e tal Sabe aquela parada? Power Rangers, então, o estúdio brasileiro criou um jogo que chama Chroma Squad e nesse jogo a história é de que você com um grupo de dublês, amigos seus de Power Rangers Decide abrir um estúdio de produção de filmes nesse estilo, sim, é um jogo brasileiro e é um dos jogos que tá, mano, o jogo tá extremamente hypeado no mundo Ele já vem nativamente com o idioma português do Brasil e, mano, ele foi até processado pela galera que faz o Power Rangers, o jogo é um absurdo Ele é bem simples, mas eu juro pra vocês, é um dos melhores jogos, acho que do universo, assim, questão de enredo e inovação E eu vou trazer hoje pra vocês aqui o primeiro episódio, isso aqui que talvez seja uma série em live, talvez eu faça lives jogando esse jogo Então, em época de XMA, não sei como vai ser, mas talvez eu traga lives desse jogo, não sei, vamos ver, vamos decidir Mas, vamos parar de falar e vamos trazer, então, bota o jogo na tela aí, magicamente, estamos aqui E estamos aqui, então, desenhando a nossa primeira temporada, o primeiro episódio dessa nossa aventura muito louca Galera, como vocês podem ver aqui, a gente escolhe um time, né, então, por exemplo, eu contratei o Sr. Castor pra ser o Patife Pra ser o líder do esquadrão, ele toma pra ser a responsabilidade do grupo e sempre atua com honra Esse papel é especialista em proteger e inspirar o resto do time Aqui temos o Assault, que seria o cara que traz o poder puro e a força pra estratégia do seu time Ele é responsável por causar mais dano E aí eu coloquei o Mark Zero, né, o Michael Florian Aqui tem o de Scout, né, que é o ágil acrobata do time É o ratão, o rato borrachudo, que é o Gus Funny É bom mostrar pra vocês que, assim, a gente pode escolher outros atores pra fazer aquele mesmo papel E tem algumas referências, por exemplo, a Michonne, velho Olha aqui, ó, a descrição da Michonne Ela é especialista em sobrevivência É bem da hora mesmo No caso aqui eu coloquei o ratão com aquele carinha que se veste, que veste uma fantasia Deixa eu ver se eu acho aqui com o Gus Aqui temos o Lugero de Tech, ou seja, o cara tecnológico do time E por último, o Assist Eu coloquei o Drizzy porque é uma loirinha gostosa Deixa eu ver se tem alguém pra colocar aqui no lugar do Drizzy Deixa eu colocar aqui no lugar do Drizzy O Robomove, né, beleza O Robomove de rosa A gente pode escolher a cor do Ranger também Mas eu oficialmente vou deixar ele rosa Temos as cores básicas aí, vermelho, azul, rosa, amarelo e preto E bom, vamos começar A gente tem o nosso primeiro contrato então aqui pra colocar Sim, pode confirmar Eu já passei, eu pulei a parte do tutorial, tá, isso aqui Na verdade ainda tem um pouquinho de tutorial Mas eu acho que já vai dar pra mostrar bastante coisa do jogo E não muito spoiler, certo? Então, primeiro de tudo A gente, como vocês podem ver, a gente tem uma verba aqui Que são as finanças, que é mil dólares A gente tem 180 de salário pra pagar Por enquanto a gente não pagou nada de marketing, nada de outros A gente ainda não estima ganhar nenhum lucro com isso A gente pode ir na lojinha, comprar, por exemplo, novas roupas Uma roupa confortável, coisas no estilo Equipamentos que na verdade influenciam no jogo Eu posso comprar pro líder ou pra qualquer outro personagem Por exemplo, vamos comprar aqui uma espadinha pro líder O Sr. Castor Buy an Equip, vamos lá Beleza, então ele vai ter uma super arma É bom que o meu líder eu saiba que ele é o mais importante A gente pode ir lá no estúdio e colocar algumas coisas Por exemplo, seguro, saúde e bronze Todos os atores ganham mais vida Câmera SD A audiência ganha por instruções do diretor A gente pode comprar área de trabalho Cara, então assim, a gente tem como colocar bastante coisa Como eu sou meio fanático por áudio Eu vou colocar mais microfones Como é que eu coloco? Ah, tá aqui, ativar Beleza, então Colocamos microfones Os atores estão certos, né? Ok? E a gente, então, pode... Deixa eu ver, as habilidades estão ok Beleza, o Patifio é o líder A gente pode aqui escolher... Ah, o equipamento, né? Eu quero colocar a espadinha diferente nele Ok Uou! Deixa eu ver qual espada que é melhor Eu não tô conseguindo equipar, impressão minha Deixa eu ver Não tô conseguindo equipar, sei lá por quê Não lembro o que tá acontecendo Beleza, vamos começar a gravar Eu quero mostrar pra vocês como é que é o jogo Ele é um RPG, cara E é 6x de estacional Bom, vamos lá Primeiro episódio O episódio piloto da sua própria série Hoje, Mighty LTDA terá que lidar com uma nova ameaça Que apareceu perto do laboratório de ciência Audiência máxima, 2.800 pessoas Local, galpão do tio Blue Instruções da direção Eu preciso realizar 3 movimentos acrobáticos Que eu vou mostrar pra vocês E manter a vida acima de 50% Pra todo o meu esquadrão Ok Sem muitas dificuldades Olha as musiquinhas Olha a trilha sonora Olha isso, que incrível Beleza A gente chega no galpão do nosso tio alugado Começa, então, num galpão alugado Do nosso próprio tio O nosso time já está pronto para o combate Eita Nosso primeiro episódio Isso é muito massa E se nossa primeira história Fosse sobre um grupo de monstros Que tentam roubar um laboratório de ciências E eu bato muito em todos eles Pode ser legal Mas espera Devemos adicionar um narrador Não comecem a ação ainda Era uma vez Um grupo de heróis Que nasceu para salvar o mundo O que você acha, Patife? Eu ouvi dizer que uma boa trama Começa dessa maneira Eu gostei Mas está errado Não, não é vez E sim vez Ah, o cara que vendeu esse software de narrador Me disse que ele tem esse problema mesmo Eita Vamos ter que nos acostumar Esses adolescentes são a última esperança da humanidade E a primeira grande tarefa É defender um laboratório de ciências De um monstro maligno Beleza Mas nossos monstrinhos não estão um pouco atrasados? Sabe de algo, Ratão? Não sei, Patife Cheio de negocinhos Preciso de apressar O que você acha, Drizzy? Eles devem estar terminando de se vestir Não se preocupe Vamos tentar nos divertir nesse trabalho Opa, aí vem eles Teremos muita edição para fazer depois Lugiero Ação Barulhos altos Caralho Que foda Esse jogo é muito bom Vocês vão pirar, velho Aliás O link para a venda dele Eu esqueci de falar Está aí no topo da descrição Na nuvem Foi a nuvem que me mandou E nuvem Muito obrigado por terem me mandado esse jogo Essa parcela está sendo incrível Porque eles me mandam um só jogo foda Então O link no topo aí da descrição Compre esse jogo Mas não vale muito a pena Vocês não vão se arrepender Tá Então Se reparem para ação Realize 3 movimentos acrobáticos Mantenha a vida acima de 50% Ok Agora eu vou mostrar para vocês Como é que funciona o sistema de batalha Bom É um RPGzinho por turnos A gente por exemplo Agora aqui vai começar com esse Vocês podem ver que eu não alcanço nenhum inimigo Então a minha estratégia vai ser o seguinte Esse cara ele vai vir para cima da gente Então eu vou mandar esse brother para cá E eu vou atirar o botão Cooperação Ele vai levantar a mão E agora por exemplo Aqui a gente vai conseguir jogar o Marques O Marques ó A área azul é a área que o Marques andaria Porém como ele está no modo cooperação Eu amplio o meu espaço Pois isso vai fazer um movimento acrobático Onde eu me jogo Mas eu acho que ainda não vou fazer isso aqui não Eu vou mandar o Marques aqui também E vou botar o Marques em modo cooperação Porque agora o que dá para eu fazer É mandar o Patife Bater nele aqui O Patife Castor Ah mas o Patife chegava Puta como eu sou burro Não era isso que eu queria Ó o Lugero não chega Então o Lugero vai mandar um aqui A gente vai matar o primeiro inimigo Pelo menos ó Vocês viram que eu fiz a acrobacia Então ele usou o outro brother para jogar ele E aqui a gente vai jogar aqui também Fui arremessado para cima com o Driz Ih filha da puta desiou velho Caralho Beleza Turno dos inimigos Eles vão se aproximar da gente Vão bater a gente né velho Eita olha só Tá Olha o Lugero só Dibre Beleza galera Então agora é o seguinte Os caras estão Não o Lugero que está na melhor posição aqui Então eu vou colocar o Lugero em modo cooperação Certo Eu vou dar uma sova nesse brother aqui Porque se não me engano o ratão é lutador Beleza Joguei ele para trás Aí o Marques Ele vai bater no cara aqui de cima E os dois vão bater juntos Vocês viram é para isso que serve o modo cooperação Acabou a cooperação Eu vou colocar o Patife em modo cooperação E o Drizzy Eu vou bater nesse brother aqui em modo cooperação E a gente vai matar mais um Na cara não Os do Blazer clamando né Beleza Tem três inimigos O Marques deu uma bela esquiva Outra esquiva Ah eu preciso fazer mais movimentos acrobáticos né O diretor O diretor mandou fazer mais movimentos acrobáticos Então peraí Então é o seguinte Ahm O Ideal que o ratão comece A gente tem modo cooperação Aí o Drizzy Eu queria que ele mandasse uma acrobacia para cá Eu não vou conseguir Agora para cá eu consigo Aqui não Então vou mandar uma acrobacia para cá Vai só para fazer o que o diretor mandou Ei Olha que louco Mano a gente mandou a acrobacia E o ataque Certo Ahm Vamos ver o que a gente pode fazer aqui Eu vou colocar o Patife em modo cooperação Vou colocar o Lugero Para bater nesse brother Puto Lugero é tech né Ele não é muito porradeiro O Patife ainda está em modo cooperação Então a gente vai mandar mais uma acrobacia para cá Ah porra Eu pensei que ia dar rolar mais uma Hum vacilei Devia ter mandado ele no quadradinho de baixo Só para fazer a acrobacia Beleza Apanhei um pouquinho Só o Drizzy e o Patife levaram porrada Então beleza Então o que a gente vai fazer aqui agora Eu precisava Deixa eu entrar no modo cooperação O Mark Boa aqui ó Perfeito Então ó Esse brother aqui O Drizzy vem para cá E entra em modo cooperação O Mark pula para trás desse aqui Entra aqui atrás E ó Ataque duplo Beleza Matamos mais um Ótimo Falta só um dublê agora Hum Quem que falta do meu jogo O Patife e o Lugero ainda vão jogar O que daria para fazer Talvez é o Patife entrar em modo cooperação Ah não Eu tenho um esquema muito legal Para bater nesse cara Quanto ele tem de vida Eu vou juntar todo mundo ao redor dele Deixa eu colocar o Patife em cooperação E o Lugero eu vou mandar ele para cá Só para fazer a acrobacia Ok Hum Tá Beleza Tá fechadinho Eu vou Deixa eu mandar ele para cá Vai só para dar um movimento Ok Agora eu vou dar um super ataque Para vocês verem que foda Puto O Lugero não podia tomar do dano Mas tudo bem Hum Foda-se A gente vai colocar esse personagem aqui E vai colocar ele no modo cooperação A gente vai colocar esse aqui E ele no modo cooperação Vamos Vamos para o Tife vai ser o último O Lugero vem para cá Entra no modo cooperação O Drizzy Ai Nossa Por pouco O Drizzy vem para cá E entra no modo cooperação E aí vem o Patifon E vai finalizar Com O Chroma Power Yeay Eu não consegui fazer A segunda instrução do diretor Ok Isso é ruim Depois de derrotar Quem era aquele monstro semáforo E para onde ele foi Espera Está rolando uma confusão aqui Marques Você está me interpretando Ou só está viajando mesmo Não poxa Você está me interpretando Ratão Vamos prosseguir com a história Ops Voltando Olha Eu não sei Marques Eu não consigo rastreá-lo Com o meu scanner Aquele monstro pode atacar A qualquer instante O cérebro deve ter algo a dizer A respeito Boa Drizzy Vamos visitá-lo Então é o seguinte Aí você vê Só tem efeitos especiais As câmeras captaram O Chrome Squad Vai até a câmara do cérebro A gente vai conversar Com o cérebro Que seria o nosso grande trunfo Aqui na história Al que a gente encontrou No galpão do nosso tio Nossa Ludger Eu não imaginava Que você poderia fazer Essas mudanças ao vivo Que legal Nem eu Isso ficou muito melhor Que eu imaginei Mesmo assim né Depois de explicarem Para o cérebro Que enfrentavam Para que tantos resultados Dessa pesquisa Eles acreditam Que é a chave Para desbloquear O poder da viagem No tempo E se não é O tipo de poder Que qualquer um Pode ter acesso Agora volte Para onde estravam Estou detectando Uma nova ameaça É impressionante Para ver esse dispositivo Chamado cérebro Funcionando Não é mesmo E eles saltam Suas magias E voltam Para a cena do perigo Vugo estúdio Onde estamos gravando Onde vamos gravar Provavelmente O segundo episódio Galera Da nossa série De Chrome Squad Né Mas hoje Como eu só queria Realmente apresentar O vídeo para vocês A gente vai terminando Por aqui Se você quiser ver mais Deixa o seu joinha Que eu trago mais comentário Eu trago mais vídeo Eu trago mais like Deixa seus comentários Sobre os que vocês acharam E eu muito recomendo Essa compra Desse jogo nacional Esse jogo brasileiro Na nuvem O link está aí No topo da descrição Não perca essa oportunidade Muito obrigado Por ter assistido até aqui Um abraço do Patof Até a próxima E valeu